Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus amigos e irmãos, adeptos e simpatizantes do culto afro-brasileiro Umbanda. Meu nome é Pai Rodrigo de Xangô e estou aqui trazendo, para trazer mais um conteúdo para vocês. No quadro de hoje vou estar trazendo um novo conteúdo, como cuidar dos seus santos e os seus orixás dentro da sua casa, dentro do seu lar, sem precisar sair para a rua. Solta a vinheta! Voltei galera, então pega o lápis e a caneta, taca o dedo aí, não gostei, já deixa esse like aí, deixe um comentário, para que eu possa estar fazendo mais vídeos como esse. Pega o papel e a caneta que eu vou estar ensinando, primeiramente nesse quadro, como cuidar dos pretos velhos dentro da sua casa, das almas, simples, básico e objetivo meu povo. O que vocês vão ter que fazer? Simplesmente, em toda segunda-feira, de manhã bem cedo, antes de vocês tomar o café da manhã de vocês, vocês vão passar o café e esse primeiro café vai ser oferecido para as almas. Vocês vão botar numa xícara, num copinho, qualquer coisa e pode acender uma vela comum, uma vela palito ou de sete dias, se for da vontade de vocês. Então, esse primeiro café, vocês vão oferecer às almas. Pode botar na cozinha mesmo, na parte de cima, acima da cabeça, vocês colocam o café amargo e acende uma vela, reza o Pai Nosso, uma ave maria e pede os pretos velhos, as almas, que dê sabedoria, que traz a cura, que afaste todo o negativo da casa de vocês. E assim sucessivamente, vocês vão entrar em harmonia, em contato com esse guia, que preto velho é um guia, o nome já diz, que vai guiar o caminho de vocês para quando vocês começarem a semana já com astral positivo, energia positiva, com brilho no olhar e seguir a semana bem. Fica a minha dica, fica a minha deixa. Espero que tenham gostado e lá vem mais conteúdo por aí durante a semana. Fui!